O Jacu não é bobo, ele só come o madurinho. Pessoal, nós viemos conhecer aqui hoje a propriedade Recanto do Serro, café Recanto do Serro. E nós vamos mostrar para vocês aqui como que ele produz um café orgânico, sistema agroflorestal. O café está por cima da gente aqui. Vamos mostrar algumas coisas antigas que ele tem aqui, que funcionam inclusive. E o sistema de café dele, que não é convencional. Inclusive o café do Jacu, o Jacu Coffee. Ele produz aqui 10 quilos de café por ano, o Jacu Coffee. É um café maravilhoso. Quem tem curiosidade aí, esse é o nosso vídeo de hoje. Um bico de arado aquele lá? Aqui você tem uma cornetinha. Para que era usada essa cornetinha? A Reionilson, funcionário? Chamar a turma de peão para almoçar, tomar, tronco de burro de madrugada. Meu pai falou que chegou na tronquinha e ele buzinava de madrugada os burros de círculo. Estrebo, ferradura. É do meu pai, né? Centenários. Meu pai era lenhador. Fazia tatuagem nos animais. O marcador, né? O marcador de boi. O marcador de boi antigo. As vinciais do meu pai. Sebastião Moreira e o Pari. Que bicho é isso aqui? Uma vaca. Um macaco, né, caralho? É um coco, gente, ó, um coco. Ele desenhou aqui, o artista. Um macaco. Como é que é o nome desse aqui? Como é que é o nome? Esse coisa centenal, né? Ah, essa corrente. A canzileira. Canzileira. E outra coisa, segurar a marra, né? Para descer, aí engatar a corrente. Ah, esse aqui é um monjou. A água vem, pesa lá, levanta ele aqui, ó. Aqui dentro coloca café, por exemplo. Ele vai limpar o café, não tirar a casca de café. Vai ficar aqui batendo, não sei quantas horas aqui, que demora. Isso aqui, o peso é controlado. Pode botar uma dessas, pode botar duas. Aí, bate mais pesado, vai bater mais forte agora. Olha, olha como é que dá a diferença. Ah, mas ele tem como esforar aqui, para de noite não ficar batendo. Isso é antes da Leipaldina passar na região, eu só usava madeira. Isso era uma moenda de engenho. Ela foi comemorada em 1912, que passou de 1912 para cá, começou a vir engenho de ferra. As coisas ferradas, gente. É centenal. Três dessas. Três dessas. Duas lisas assim e uma com prégua. Você pode ver que tem um buraco quadrado. Tem. Essa peça aqui, aí que é isso. Esse buraco foi feito de... Agora, como isso é, assim, não existia eletricidade, não por adeiro. Essa aqui está presa hernóide aqui. Em 19159. Que madeira que deve ser, Rafael? Isso é o que? O Iacoxin. Isso é um peso. Você tem que achar que era doente. Essa peça deve ter um jeito aqui ou daquilo? Ele tem 1.500 plantas de café aqui no sistema agroflorestal. Ela está no meio das bananeiras, das árvores. Nove catas. Nove catas no ano. Ele só cata o café maduro no pé. Tem amostra? Algumas são vocês lá. Não, vem amostra. Café do Jacu. E detalhe, ele comprou essa propriedade aqui... 98. 98. Ele comprou essa propriedade com uma única árvore. E aqui não tinha água. Aí hoje você está vendo aqui essa água toda. E essa floresta que ele formou aqui, tudo aqui. Inclusive o café do Jacu que a gente vai mostrar. Pelo menos a amostra a gente consegue ver. Só tinha uma árvore, uma bananeira. E tinha vestígios de água. Porque no passado tinha água toda a sua fazenda aqui no trabalho. Mas por beira da ação do tempo, né? De explorar o terreno, tentar a terra. Aí secou a água. Aí faz, ali do quarto, o terreno lavora e mata. Aí no caso você só tem essas plantas no agro comercial? Ou tem mais café no sistema comercial? Não, não só isso. Só esse piso. Aí a gente só mexe mesmo com o agro comercial. Vai ver a lavoura e depois tem sombra nelas, mas busca em crescimento com uma árvore adequada. Nós vamos filmar depois ali no espé de café que está ali para mostrar. Porque a propriedade tinha uma árvore e uma bananeira. E não tinha água. Olha aí a água, ó. É só reflorestar que a água volta. Então se a pessoa tem uma propriedade que a água está fraca, é porque está fraco de floresta, de vegetação. E a água voltou, foi 24 horas por dia, tem que trocar o monjouro ali ainda. Estão gerando. Estão gerando. Estão gerando. Essa madeira que eles faziam, essa peça de guarda-pouco, de pestadeiro, esse negócio de madeira madeira. Uma mina que você recuperou lá. Vem com gravidade, né? Isso. Aí, ó. Olha o líquido precioso, ó. Isso. Palmito aqui, jussara, né? Jussara. Ela vai ali, vai subindo, tem mais para lá. Tem mais para baixo aqui também. Aqui é onde ele trabalha o café, está vendo? Aí, ó. A estrutura de café dele é bem simples. É uma... Aqui é uma estufa, está vendo? Uma estufa. Aqui o café é... É suspenso, ó. Aqui fica o café secado aqui, ó. E nem qualquer café não. Ele não mexe com quantidade, ele mexe com qualidade. Agora eu vou mostrar como é que é o café dele, ó. Ó, você está vendo bananeira, árvore. E o café está ali no meio, ó. Ó, o café está no meio, está vendo? Os pés de café estão ali, ó. A pena não dá para a gente ir em cima lá. Para você ver a lavoura lá, né? Onde ele é sombreado, tudo bem na mão. Se você tivesse com o drone, né? Aí aqui vai bem, bem para o alto aí o café, né? Vai. A maior parte do café está no meio, né? É no alto, é no meio. Os meus adubos são feitos em casa, não compre nada de adubo. É, isso aqui é uma composteira, no caso? Isso aqui é o biofertilizante. Biofertilizante. Feito com palha de feijão, casca de café maduro, cinza, pananeira picada, mamona picada. E o chorum da compostagem. Vários ingredientes. Aí se transforma em um adubo de estambulho, tudo cheio já. Tudo cheio já pronto? É, para ajudar a lavoura, frutos. Biofertilizante, qual o tempo? É 35, 40 dias e já está pronto. Secou ele? Como é que secou ele? Não, porque é muita coisa, fica até difícil mexer com o merdine. Ele vai decompondo, decompondo e fica quase igual a água. Aí vira uma massinha. Esse produto, essas coisas viram uma massa. Aí vou pegando, tem o canecão, e tem essa coisa aqui. Aí secou aí, né? Essa porfa é no balde da fome. Porque lá na lavoura, na hora de jogar, Não, coloca aqui nesse regador. No regador. Aí para poder não entupir, entendeu? Tem que ser quase bem entupir. A gente calcula mais ou menos, se for um litro por planta. Vê quantos litros daqui, a gente pega e vai jogando no chão. Aí você rega o café, a bananeira, tudo que você tem aí, né? Você rega, você aduba, né? Sim. Ah, gente, biofertilizante. Aqui tem um sistema de finalização da compostagem, Ela vem infiltrada. Uhum. Passa esse aqui, eu não caio nessa bacinha. Aí daí eu vou armazenando aqui, ó. Pra usar depois, se eu fosse botar uma água da torneira, Aí eu tô pondo a água do composto, Porque ela já é rica, já é nutriente. Isso aqui é um depósito de material pra fazer a compostagem. Ah. Aí eu vou jogando aqui. O resto de casca de cozinha, Estevo de galinha, vou jogando tudo aí. Ah, eu tô vendo aqui. Por isso que não vai ser muita planta aí. Tem um sistema de filtro aqui, Travessa ali, dá o desce no pano. Aqui, às vezes, algumas sementes, Algumas coisas que ele joga aqui na caixa de compostagem, Começa, nasce uma muda. Ele tira ela, bota numa sacola e leva pra florestinha ali. Tudo no orgânico. Essa é a banana nalica. Essa aqui é a prata. Prata. Prata da Vitória. Japirta. Essa aqui é a pratinha. Essa é a pratinha. Gente, prata da Vitória, eu não conhecia não, hein? E essa aqui é a banana da terra pequena, nalica. E o café do jacu? Vamos ver o café do jacu? O café do jacu tem um pouco. Agora o café não tá colhendo ainda, Mas aqui, ó. Aí, ele tem um pouco aqui. Esse aqui, o jacu comeu esse café. Ele selecionou esse café, né? Pelo jeito que vende lá, o jacu não vem. Mas o jacu selecionou, né? Sim, ele seleciona. O jacu não é bobo. Ele só come o madurinho. O mais bonito que ele vê lá, mais madurinho. Aí, ó. Que monte, ó. Café do jacu. Aí, ele vai catando, vai juntando. Precisa fazer um quilo de café do jacu? Tem que juntar bastante. Eu consigo fazer ou dez quilos por ano. Dez quilos por ano? É. O máximo. Eita. Aí, você vende ele, o já beneficiado, o pó, né? É. Torrado ou moído. Torrado. Você escolhe. Meus clientes que sempre exigem 250 gramas. Leva mais pra presentear alguém, né? Presentear alguém, né? Deixa eu pegar aí uma lágrima do jacu. Esse aqui é um café especial, mas não é do jacu, né? É o café que ele vende. Recanto do cerro. Café torrado e moído. Essa torra aqui, o quê? Média? Eu faço de agro. Ele é um chocolate mais puxado um pouquinho. Porque a pessoa vai usar pra garrafa, né? Pra doçar. Aham. Essa aqui é embalagem do café de jacu. Aí, o jacu coffee é esse aqui, ó. Café do jacu. Café torrado. O preço dela? 50 reais. 50 reais e 250 gramas. Tá até barato, tá? Isso aqui é 50 reais e 500 gramas. Ele produz oito, dez quilos no ano, desse jacu coffee. E eu já tomei e é diferente. Realmente, é um café com um sabor bem encorpado, bem interessante. Mas esse aqui você tem mais quantidade pra vender durante o ano. Tem. Eu atendo, eu atendo por encomendo. A pessoa quer só torrado. Só o grão torrado. Ele faz só o grão torrado. Padrão, do jeito que quiser. Mais claro, mais curto. Tem que buscar aqui ou você tem como entregar? Posso entregar também. Olha, o telefone dele pra ele vender o café dele, ó. 18, 49, 70. 28, 9, 9, 9, 18, 4, 9, 7, 8. 7, 3. 7, 3. Vamos lá, vamos lá. Então, te deixo o telefone no vídeo. Essa... Olha o cheiro dele. Esse já é da colheita desse ano? Você até esfriou o café total? É. Ó, deixa eu mostrar no mais claro aqui um pouquinho. Ó. Um café. Ó, pena que cheiro não sai em vídeo. Um café, meu amigo. Só no olhar... A gente já tá acostumado a olhar os cafés por aí. É um café maravilhoso, hein? Aí, esse daqui é colheita seletiva, né? Como você falou. Seletiva. Esse já é 2024? Estou vendo? Não, ano passado, 2023. Esse aqui é 2023. Esse aqui é o sistema de armazenamento. Estão vendo? Ele tá dentro de um saco de juta, ali dentro. Esse saco que chama Green Pole. Ele é a proteção do café. A gente pode guardar o café, por exemplo, bota dentro de um saco de juta, bota dentro de um ar. Pode ficar um ano guardado, porque ele não quer de qualidade. Chama Green Pole. Green Pole. Todo mundo que trabalha no café é especial. E aqui, despoupado. Esse também já tá limpo? Desculpado. Não, tá despoupado, né? Aí, ó. Esse... Ó, esse tá despoupado. Tá preservado, né? Ele preserva mais, né? Esse aqui foi só despoupado. Olha o tamanho das bandas de café. Só aquele café é banda, gente. Olha o tamanho disso, ó. Despoupado, ó. O tamanho das bandas. Ele não produz quantidade, ele produz qualidade. Isso é qualidade, ó. A pessoa que valoriza, que gosta, né? É isso aqui que ele procura pra tomar café. Café de verdade, né? De verdade. É o preço que eu faço numa saca de café desse aqui, esse processo que eu faço de torrar, de moer. O valor que eu faço numa saca de café, do café tradicional, eu tinha que fazer pelo menos seis sacas. É o valor de uma saca. Isso aí. Beleza. Porque o produto é bom. Curte, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho pros próximos vídeos. Aqui, a propriedade é Recanto do Serro, né? Café Recanto do Serro. Hoje eu vim conhecer. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. O leão, ó, igualzinho. A pata dele. Até a pata. Uma pata e a outra pata. Gente, como é que a natureza prega cada peça, né? Música Música Tchau, tchau.